Ah, velho. Não, velho, na moral. Para, mano. Oxi. Vamos lá, meus bruxos. Hoje a gente tá aqui de brand e suporte, jogando arranqueadinha com a minha FGDC. Vou mostrar pra vocês aqui que o brand com a runa que eu tô usando aqui é roubado, família, beleza? Se você quiser saber as runas, tá aqui no canto, ó. Só você pausar o vídeo aí ou comentar aqui nos comentários que eu te ajudo a montar essa itemização braba aqui. Nossa, vem coletinha, que delícia, cara. É humilde. Já saiu meu humilde, hein? Bom, não esquece já que eu gostei pra dar aquela força aqui no canal que é bem importante, porque a nossa MF aqui é meio perigosa, velho. Eu vou ter que carregar. Deixa o teu gostei pra me ajudar aí. Se tu é novo por aqui, te inscreve. Sai vídeo novo todo dia, meio-dia, tá? O gameplay aqui é focado em suporte, mas a gente traz outros campeões em outras rotas também, tá? Normalmente eu trago aí um super... um supizinho, né? Em outras rotas. E na rota aí de suporte eu tento pegar uns campeões diferenciados pra ajudar vocês aí a ter mais ou menos uma visão aí de como é que é a função, caso você não conheça. Mostrando que não importa. A gente até tem uma sériezinha aqui. Não importa o suporte que você pega. É importante você saber jogar de suporte, certo? De palha e de suporte. Vamos lá. Eita, chegou o miúcho. Chegou o miúcho. Caralho, que o negócio é a gente meter um corta-curas e rezar... Hum, pegou, hein? Rezar pra Yumi... Isso aí? Ai, não deu tempo. Ai, peguei e colhei. Rezar pra Yumi não matar a nossa MF nesse Polk Eterno. Cara, a MF tá com essa vida desde o começo do jogo? Acredito não. Só do Polk e da Yumi, tá? Ela pegou todas, velho. Todas. Até a Yumi descalça, tá? Pra você ter uma noção, velho. Pegar de tabela. Ai, que mentira. Pegar de tabela aí. Nível 3, por favor. Oxi, não pegou. Oxi, não pegou todos. Cara, quem é o jogo deles? Ai, é um vôlei urso, velho. Vou ter que guardar minhas spells. Tentar salvar a MF quando o vôlei gankar. Vocês tá ligado, né? Calma aí. Calma aí, Zé, calma. Olha isso, velho. O cara... Oi, 3 minutos direta. O cara não parou de tomar uma, velho. Não sei, deve estar ligado isso, né? Só pode, mano. Tá até ligado esse negócio. A MF vai morrer. Fiquei apostar quanto que a MF morre. Fiquei apostar quanto? Cara, eu trouxe o meu ignite. Mata ele. Não quero que ela perca a visão, né? Corre, Yumi, zita! Acabou em a mana, tá? Acabou em a mana. Acabou em a mana, velho. Eu tenho que ir base. Deixa, 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 deixa. O que tá fazendo, irmão? O que tá fazendo? Meu crime, mano. Nossa, velho. Troll, hein? Troll pra caramba, velho. Olha que rota cagada que o cara deixou, velho. Que isso. Aí o cara também não ajuda o nosso ADC, né? Que já não é muito bom. Bom, itemização, vamos fazer primeiro. Chamas negras, que eu tô na vibe de chamas negras só, né? Vocês já viram. Nas gameplays aí. Porque eu sou doido por item que dado muito dano. Mas, olha, a gente faz chamas negras. Depois a gente faz um... Vamos fazer um zoning, né? Acho que é importante fazer um zoning. E depois a gente faz um... Cara, na real, fazer chamas negras. E fazer pelo menos um corta cura, né? Pelo menos um orb do oblívio. Depois a gente vai pro... Ambulheda de zoning. Mefe morrendo ali sem mim, né? Porque ela acha que é boa. Não é possível, cara. Não é possível, velho. Não é possível o cara tomar tudo, velho. Como eu falei, né? O jungle zoou demais a rota dela. Mas fazer o quê, né? Vem cá, MF. Me ajuda, né? Big Nath do cara. Vou ter que tomar isso aqui pra ela, né? Senão a MF vai morrer. Vou coletar a coletinha. O negócio aqui é que a gente tá pegando as colheitas, família. Tá, chega de tomar o negócio da MF, né? Pelo amor de Deus. Ah, muito mais, velho. Pega aqui a barricada. Pink Edson. O gole tá top. Vai, misita. Nossa, aí a MF. Vocês viram que a MF correu direto? Ela correu direto, mano. Que parada estranha. Caça, velho. Aí o MF já tá... O bagulho... Peraí, peraí. Tá me trolando, né? Tá me foquendo agora. Tá uma pink aqui. É, tá. Ele é subido. Tá safe. Cara, seis... Ah, não, é sete, né? Sete minutos daí um... Uma goiaba ali. EZ full life já. Pra ajudar. Cuidado, MS. MS, MS. Tá, deixa eu pegar as goiaba ali. Nosso time tá fidante, né? Pra poder cadenciar os games. Será que eu subo, velho? Vai dar boa se subir. Vou tentar matar esse cara, velho. Vou tentar, mano. Vou fazer meu nome, hein? Vou fazer meu nome. É agora. Ai, mentira. Ela pegou esse tech. Não. Cara, não acredito que o cara morreu ali, mano. Não, não é possível, velho. Não é possível, mano. Ai, velho. Ai, cara. Na moral. Era só o maluco sair, velho. Ai, cara. Não dá pra defender esses caras. Não dá pra jogar o mínimo do jogo. Não, e o Joãozinho, 17 ali. Ainda mandou no chat. Uai. Depois de tomar 15. 15 me enrabada da Yumi, né? Cai na minha rota mesmo. Pegar meu item. E ele sei, garizão, que esse noclei tá fedendo, cara. Só pelo jeito que esse movimento dá pra ver. Fedorento. Agora, sabe quanto que vai vir um vôlei pro bot? Agora o menino criou coragem. Dá licença. Eu preciso de gold. E aí, vai acampar o uê. Uê, uê. Cara, não deixa de farmacêutica aqui, não. Tá ligado? Tá bom, né? Tem visão aqui? Não tem. Cadê o menino? Não é real. Nível eu sei já, hein. Agora, puxa isso aí. Tá bom, então. Vamos puxar aqui, então, né? Vamos convidar que os caras não foram bem esquisito. Ele vai vir. Nossa, tem uma pink. A gente mata, eu acho, velho. Bora, map. Você tem ult, irmão? Ai, eu stunei o maluco. Até sim, até sim, mano. Então tá bom. Não vou reclamar, não. Não vim cá pela semana, velho. My bad, Zons. Ah, foi mal, mas eu preciso de... Sai, maluco. Ai, não. Eu errei, velho. Fui, moleque. É uma de Ignite? Não. Vem só duas lutas na boca. Tá bom, pelo menos assim, A gente cadencia o jogo, né? Tanto não cadencia essa... Irelia, tá safe. Falando Irelia, eu vou passar no mid, velho. Aproveita pra dar um ganho aqui, ou no mid, ou no top. Sei lá. A gente vai morrer? Morreu. Boa. Tem nem... Nossa, do Mild. Tem nem chance. O inimigo foi eliminado. Bom. Nock perdendo na jungle. Porque ficava jogando contra mob, né? Padrão. Ai, o cara tá quase morrendo. O inimigo foi eliminado. Só que não tem minions o suficiente. Não tem minions o suficiente, irmão. Sai daí. Deixa ele puxar. Pula nele, Jax. Pula nele. Parda esse bot. O inimigo foi eliminado. Tá agora. É agora, família. Chegamos aqui, ó. Peguei colheitinha. É o que importa. Estudo nada ali embaixo. Aqui ele não farma, né? Ai. Droga, filho da... Que isso? Ele não tá pegando fogo mais. Nossa senhora. Ai. Nossa, vai me tirar aqui mesmo. Vai. Peraí. Não, eu vou pegar. O meu eu vou catar, fogo. Tudo que, rapaz? Tá bom, peguei o meu item. Esse é Necton e é Fedorant, como eu falei, né? Deu pra ver na gameplay, cara. Dei uso livre, cara. Sei lá. O meu boss. Agora eu tô com o kill. Cadencemos já o Jax. O EZ. A Irelia não conta, né? Porque o Renekto... Morreu de novo. Ah, tá bom. O jogo tá 12 E10. Bora levar esse bote. Que agora o EZ não escapa. Uma ward aqui. Uma pink aqui. E uma ward aqui. Beleza. Ai, velho. A MF morreu, velho. Faliceu. Laxou bem, velho. Laxou bem. O Fabricio largou o controle na mão de alguém agora, né? Tudo que ele não jogou... O jogo inteiro... Tá jogando agora. Ah, mentira que ele não pegou. Mentira que não pegou nenhum. Ai, pegou. Errou. Nossa, o cara deu um pulo... O kill escapundou, né? Tá lutando que nem eu. Esse aí tá o tanto que ganhei eu. Deus o livre. Caraca, a MF quase morreu. Quase faleceu. Caraca, você tem que levar esse aqui, tá ligado? Ah, mentira que ela... Mentira que ela morreu, mano. Cara, a MF... 04, maluco. Eu não sei por que eu tô tentando ajudar esse moleque, mano. Mas tudo bem. Enquanto a gente atrasar esse EV aqui, tá tranquilo. Pegar esse aqui, tem que fazer o corta-cura. Corta-cura não, né? Porque a cura pra Yumi é só na ult, na real. Mas a corta-cura pra Irelia... Já que esse é bom. O que tem que fazer aqui, na real, é uma chão sombria. Segundo item. Pra quebrar um pouquinho desse shield. Da... Da Yumi. Fima sombria. É. Fima sombria corta-cura. É isso. Pegou. Tá. Bom, a gente já sabe que a gente não tem a ajuda da MF pra trocar com o Z, né? Então... O cara startou ali, velho. Com sorte, o Z não vim pra cá. Fica safe aí, irmão. Entendeu onde? Ah, ela pegou a kill. Droga, velho. Ixi, não consegui nem pegar se tem. Tá, a gente vai levar aqui também. Sua equipe destruiu o motor. Beleza. Tanto que a MF não morra lá, tá tranquilo. Quase morreu. Esse, Z, tá perigo, velho. Beleza, tamo de ult. Minha itemização é 1.100 pra... Pegar metade do item, cara. Pegar uma killzinha, né? 10 na colheita? Hum, podia tá melhor isso. Se tivesse uma ajudinha da MF. Tem visão aqui, Jaxx? Tem visão aqui, Jaxx? Você tem visão aqui, Jaxx? Você tem visão aqui, Jaxx? Você tem visão? Opa, olha só quem tá aqui. E os rapaziada? Não vou cair ou não, pô. Ai, o cara pegou minha killzinha. Pô, eu fiz toda a play. Fui focado. O cara vai lá e só... Dá um giro. E leva os maluco. Que eu tô farmando, né? É zoado. Por que que você tá me focando, maluco? Tem dois ADC atirando em você e tá focando no suporte, pô. Se liga. Cara, eu... Eu knock versus os mob da jungle, né? Que loucura, velho. Esses jungle... Esses jungle devem ser bot da Riot, né? É uma explicação, não. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Onde é ira ele? Não sei se ela tá aqui. Não, ela não voltou. Por que que o maluco tá ali, não sei. É, ADC, né? ADC a gente não questiona. Outro é de base, eu sou bobo para armar né, que meus itens de suporte não é barato, vai me ajudar ou não cretino? O cara lutou e ficou esperando a morrer, ah perdeu aqui otário, mas ta bom, cara vou focar em fazer meu item mesmo, vou botar quanto pra fechar aqui ó, fica com uma miss, fica com meu item, fica aí, fica aí que o cara vai, ai foco o EZ, vou focar o EZ né mas tudo bem, o cara vai ter que voltar a pé pra base mano, só isso que eu digo. Sua torre foi destruída. Mas ele não vai pra ai não irmão, o cara vai desesperar o midi ali porque eu que tenho que fazer mano, só que tem um volibeiro, ai cuidado. Ih eu to morto. Ué, deixa ela fugir, deixa ela fugir. Mentira. Ai cara, a cara pegou minha kill mano. Eu preciso pegar as colheitas pelo menos né, tá tranquilo. Vamo lá. Calma aí MF, olha por onde você ta passando. O cara é SMS, eu não entendo mano. Calma aí EZ, calma aí. Corre não. Morre pro Jax né, morre pro Jax pelo menos. Atrasamos maluco. Tp do Jax. Pega isso, tamo quase hein. Quase a chama sombria. Fechou a chama sombria? Aí a gente faz a Lili. Pros cara queimar eternamente daí. Não vai correr não, mas pro vôlei não corre. Não corre né. Tá, tamo com 3 na colheita. Cara, precisa ta mais... Mais colheita né. 20 minutos de jogo. Mas eu acho que uma ultzinha minha já... Depois que eu fechar a Liandre. Pera ai. Não, a gente já fechado o item cara. Vou fechar ainda nela. Preciso de... 100 pila. O que é que tá aqui ó? Meu 100 pila. Meu 100 pila aqui ó. Bate! Bate no meu 100 pila velho. Esquece, esquece. Pô, meu 100 pila velho. Que eu precisava cara. Ah, dane-se. Vou pegar aqui. E aí, um de pertinho. Vou voltar e pegar meu item. Chama sombria? Tamo de duas chamas né. Tamo chamudo hoje. Agora vamos de Lili. Esquece o Zony. O maniado foi eliminado. Foi beitado. Beitades são os... Nossa, o jungle ele parado. Nossa, isso aqui demora em. É, acho que você correu pro lado errado irmão. Era melhor ter vindo pro suporte. Deixa eu pegar uma... Uma colheitinha. Ah, uma colheitinha. Cara, eu queria salvar o colheitinho. Pedi muito. Vou colocar esse cara aqui ó. Por que que foca o suporte maluco? Shhh. Não tinha mais nada pra soltar. Não mata o Z. Vai acabar com o negócio. Z mata todo mundo. Não mata o Z. 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 Ai meu Deus do céu. Tem uma visão aqui na da selva, né? Tranquilo. Esse cara é meio maluco, né, ele é em reto. Ai, pegou ainda. Deixa eu dar aqui, hein, cara. Essa Yumi, cara. Drag deles. Bom, agora o negócio é a gente esperar que o Renekto split rápido o Sustate pra ganhar o jogo, né. Se não, não tem como. A organização do time tá toda zoada. Olha o dano, olha o dano. Yes, senhora. Fazer tanque, né. Só pode. Porque a Yumi não deu um shield pro maluco. Ele tanqueou todo dano. O Jax tá ali na preparação. Então tá, né. Então tá, né. Por que que os caras tão me focando, velho? Essas desgraças, velho. Nossa, quase que o cara não morre. Sem medo. Ai, cara. Ó, se o Renekto ou não entrar. Pô, tem o Renekto e um... E um Noct, né. Os caras ainda querem eu, Fred. Vai, Noct. Puta. Caralho, velho. Essa é minha. Essa é minha. Essa é minha. Essa quega. Tava com pouca... Ai! O Noct, ao invés de ajudar. Pra gente poder fazer... Objetivo. Tá dando B ali, ó. Cara, é incrível, né. A gente tem que fazer um V9 de suporte, mano. Deus do livro, maluco. Esse jogo aqui é normal, né. Ou melhor. Tem uns maluca normal. Nossa, ela pega aqui, stack em tudo. MF curando ela, velho. Ah, MF curando ela do ataque, mano. Meu Deus, cara. Porra, cara. Que itemização é essa? Ai, você fala, ah, ela é da tank, né. Ela é da tank, ela tem resistência B. Ela tem armadura. Ela tem um item e uma botão. Meu Deus do livro. Tá amarrado. Putz, eu não sei se fecha esse... Esse morelo, velho. 30 e 40. E aqui dá 90 e 15. Fecha isso aqui logo. Vamos fazer nossa... Liandre. Agora com a Liandre, eu acho que... Fica safe. Aos... Olha o... Ruei. Ruei, 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 ruei. Tentando de ultar a Irelia, velho. Pois morrer... Todas as vezes pra ela. Hummm, é o noki, é o noki, o cara não ajuda, é isso que ajuda, isso é bom hein, isso aqui me morde a barra. Um aliado foi eliminado. O cara ainda pegou mano, filho da mãe, mata o bicho velho, tá morto. Ah, eles se juntaram pra matar a gente, como os caras são bons né, os caras são bons velho. Sua torre foi destruída. Vinde aqui irmão. Oh noki noki, desesperado por assistência. Hummm, vamos lá então né. Onde é o jacob velho? Medo desse cara velho. Ainda tem muito, não ta seca. O que é nosso? Dá eles olha. Os caras vão se matar lá, vai matar quanto. Eu não duvido nada do meu time né. A MF foi quase mesmo. O EZ ta lá. O EZ ta lá. Nossa, acabou velho, acabou. Eles mataram dois. E o EZ foi lá pra se matar velho. Mata o EZ maluco. Mata o EZ. Nossa, o cara não matou o EZ. Ele foi focar o outro, ta ligado. O EZ foi eliminado. Os caras matam dois e depois se matam né. Não, a MF. A MF matou. Nossa senhora. Mata o bicho velho. Mata o bicho. Boa. Boa garoto. Boa. Ai cara, quase que ela não mata velho. Tá bom. Eu preciso de um cronômetro velho. Tá pra resetar a fight né. Senão eu vou ser zoado. Tá louco que eu vou estourar o outro. Sou louco velho. Se o cara me focar ali, acabou pra mim. Nem jogo. O cara tá no hard tiltância lá dela. Nossa, posso do lado. Mentira. Cara, qual é a chance dos Jax vingerem de atacar né. Qual que é a chance velho. Nula né. Nula, por favor. Nossa, tá ali. Corre. Agora corre. Vou fazer o ult aqui. Tá ali. E... E... Agora o negócio é mudar a bota e pegar... Tudo zoninho né. Agora tem que ser isso. Olha aí. O cara fala. Mas joga. Não dá pra saber né. O exe tá aqui ainda. Então tá safe. Ai, você usou o pulo irmão. Tem certeza que você usou o pulo mesmo. Ai o menino, deixa eu esperar todo mundo, saquinha vei Pior que o Noc não conseguiu matar ela Matar o Wazer no caso Carente, mata aí o CZ, vamo lá Puxa a rota né, puxa a rota ali com várias Ih acabou várias Não, mentira que todo mundo tomou isso Ai é óbvio que ela vai focar o Waze É óbvio que ela vai focar o Waze Double Kid hein, Double Kid do pai velho Cara tem que carregar, ainda bem que a gente veio com a runa certa né Não é por nada GG's Easy bot Deus do livre mesmo Tentando de ver a gente tá digitando no chat irmão Que crime hein Mas É isso guys, depois de uma gameplayzinha Quase que infinita Espero que vocês tenham gostado desse gameplayzinha de brand de suporte com essa runa aí Se tu gostou deixa tu gostei Compartilha comigo teu Te inscreve aí Amanhã é sábado Amanhã não né, amanhã é sábado Segunda tem mais vídeo meio dia Tamo junto E um forte abraço E um forte abraço Tchau